Reprovei, fiquei triste porque não conseguia fazer as coisas, qual é o tipo de atitude que você está tendo? Qual o diálogo interior que tu tem contigo quando vai para a prova do DETRAN? Pensa nisso que eu estou te falando, aproveita e visita meu site www.dirigircomarciapontes.com Lá você vai encontrar ferramentas emocionais para te ajudar não só na prova do DETRAN, mas para te ajudar a seguir em frente, para se tornar isso aqui, motorista, que é isso que você quer ser. E lá você encontra o método Super EI e de que forma eu posso te ajudar mais ainda. Beijo! Campeões, motoras, condutores, diamantes brutos, muito valiosos, que só precisa lapidar. E olha que eu sou especialista nisso, hein? Se você deixar, eu te boto para dirigir, eu te transformo em motorista. Beijo! Tchau!